Eu sou o avatar da Sarah Santos da Instinct e vou falar-lhe sobre um anel inteligente focado na saúde feminina. Desenvolvido pela startup americana Movano Health, o EV Ring é um anel inteligente focado na saúde feminina. Através de sensores, este wearable registra permanentemente a frequência cardíaca e respiratória, a temperatura corporal, a atividade física e a qualidade do sono. Todos os dados ficam disponíveis na aplicação no telemóvel, onde é possível reportar sintomas. Por exemplo, a IVI permite a monitorização do ciclo menstrual e partilhar informações associadas ao nível de energia e humor. Com base em metas definidas pelas utilizadoras, a aplicação dá também recomendações personalizadas para melhorar os resultados. Os dados são analisados através de inteligência artificial para permitir, por exemplo, associações entre a atividade física e o humor e entre a qualidade do sono e o ciclo menstrual. A Movano planeia também a possibilidade de partilhar relatórios de saúde com médicos. O EV Ring tem autonomia para 4 dias e pode ser comprado online por 269 dólares. Supertoast by Instinct 1 Legenda Adriana Zanotto